Esse é o segundo dia tentando conseguir uma namorada para meu irmão. No vídeo anterior ele tentou deixar uma cartinha para uma vizinha nova, mas os planos não deram muito certo. A gente acha que a Anistela está com ciúmes. Eu com ciúmes? Ah, tadinhos. Tá bom então. Então já que você não está com ciúmes, você vai ajudar a gente a conseguir uma namorada para o Artuzinho. Tá bom, por onde a gente começa? Ah, por onde a gente começa, a gente precisa entregar uma cartinha para a nova vizinha dessa casa aqui. Mas quem que é? Não faço ideia. Então por que você está querendo? Ué, mas você pegou a cartinha ontem dela. Você deve saber quem é. Não. Ah, tá bom então. Eu só sei que é uma menina que usa óculos. Fechou então. Então vamos lá. Não acredito. Aquele é o Artuzinho? É, Artuzinho. Eu acho que você perdeu de novo, hein? É. E aí, você quer tomar sorvete? Ir no shopping? Ir no cinema? Ah, vamos tomar um sorvete. O nosso plano está dando certo. Eu pensei que vai ter mais uma coisa. Então vamos lá. Irmão, eu sou muito feio. Não, irmão. Você só é desajeitado. Como que eu faço para ser ajeitado? Ah, vem comigo. Pronto, Artuzinho. Chega em algum lugar. Está preparado? Sim. Tcharam. Vai. Esse aqui, o Artuzinho, é uma loja de roupas. Loja de roupas? E hoje eu vou te vestir para você ficar bonitão. Está preparado? Estou. Então vamos lá. Partiu. Bora, Artuzinho, que demora. Eu vou sair não, Matheus. Por quê? Porque não. Ficou muito feio. Está certeza que você não vai sair? Não. Absoluta? Sim. Não. Não, Matheus. Meu Deus. Olha, eu acho que quando ela ver você assim, ela vai se apaixonar. É sim? Sim. Mas eu não sou bebê, não. Eu não estou aqui para o Catea, isso está legal. Está legal, Catea? Sim ou não? Eu acho que está legal. Eu acho que ela vai gostar. Não sou eu, sou um bebê, não, Matheus. Mas isso não é roupa de bebê, isso é roupa de adulto. Sim. É sim. Bom, vamos levar essa daí e vamos escolher outra também. Fechou? Está bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Matheus, pode sair? Deixa eu ver. Meu Deus. Não. E agora? Não, essa precisa de um close. Espera aí, vai. Top, hein? Top. Gostei, gostei. Vai levar essa daí. Tá bom. Só que está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. O que é? E eu acho que falta um boné, alguma coisa do tipo, o que você acha? Um tênis? Eu acho que é um tênis. É. Vamos ver, então. Vamos lá. Maruzinho, por que você está demorando tanto? Porque eu vesti uma outra roupa aqui. Qual que você vestiu? Essa. Não. Cadê? Deixa eu ver. É, eu acho que está legal, vai. Legal? Eu acho que está. Eu acho que você vai tirar um sorriso do rosto dela. É sim? Sim. O que vocês acham, Tauté? Será que ele vai conseguir tirar um sorriso do rosto dela? Desse jeito? Vamos levar também? Tá. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo levar ou não? Se sim, mete o dedo aí no like, gente. É isso. Artuzinho, é o seguinte. Eu acho que já está bom, né? Acho que está bom. E se eu te der 30 segundos para você pegar o que você quiser aqui? 30 segundos? 30 segundos. A partir de agora. Vai. 30 segundos. Bora. 30, 29, 28. Está passando. Está passando. Bora. Você tem 30 segundos. Bora, para pegar o que quiser. Não, 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 não. Você pode pegar o que você quiser. O que você quiser. Bora, você está acabando. Vai desculpar. Falta 10 segundos. Olha, está acabando o tempo. Vou te explicar como funciona. Eu vou te dar o que você quiser, o que você tocar. Você vai poder levar para casa, tá? Então, você tem mais 30 segundos a partir de agora. Bom, pode pegar o que você quiser. Pega. Como? Vem, pega. Tem 30 segundos, Arthur. Anda. Toque em algo. Toque em algo. Toque em algo. Ai, achei. Meu Deus. Esse aqui? Está acabando. 10 segundos. Você só tem agora. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Acabou. Acabou o tempo. Você só pegou isso. Arthur, eu te dei 60 segundos para você pegar o que você quiser. Se você podia muito bem pegar alguma coisa e vender. Vender? Sim. Nossa. Segura. Meu Deus. Vamos lá. Olha, Arthur. Ela está lá. É a sua hora. Vai? Oi. O que é isso, Arthurzinho? Que roupa é essa? Nada não. O que será que deu errado, hein? Matheus, eles não gostaram dessa roupa. Eles não gostaram dessa roupa? Não. Mas quem te falou isso? O que? Quem te falou que não gostou? Um menino estranho assim. Ah? Tá, então vamos trocar de roupa, vai? Tá bom. Fechou, então? Fechou. Vamos lá. Agora sim você vai conquistar ela, hein? Nó. Tá gata. Olha, quando eu falei para você que você não era feio, você só era desajeitado, era disso aqui que eu estava falando. Entendeu? Agora sim você está parecido comigo. Você vai conquistar várias meninas agora. Partiu? Partiu. Você quer ver? Assim que você chegar perto dela, ela vai querer namorar com você na mesma hora. Na verdade, eu acho que você deveria escrever outra cartinha para ela. É. Melhor. Fechou? Sim. Então vamos escrever outra cartinha. Vamos lá. Artuzinho, é o seguinte. Dessa vez eu não vou escrever a cartinha para você. Vai ser você que vai escrever. Hã? Ok? Então, escre... É. Escreve aí o que está na sua mente. Já volto, tá? Sim. Já volto. Uai, quem que é aquilo ali que a Anistela está conversando? Gente, eu não lembro de ter morador novo aqui, não. Será que eu vou lá? Será que eu vou lá? Deixa eu ir lá. Oi! E aí, gente? Tudo bem? Sim. E aí, como que você está? Tudo bem. Quem que é você? Ah, eu sou o Lucas. Lucas? De onde? Eu convidei ele. Você convidou ele? Sim. Mas você convidou ele para morar na mansão? Sim. E você já tinha o cabelo azul antes? Já. Mas você nem perguntou nada para mim. Vem aqui, Anistela. Vem aqui. Espera aí, tá, Lucas? Tá. Anistela, por que você convidou uma pessoa sem me avisar? Vem cá, vamos conversar. Porque ele é meu amigo. Ah, teu amigo e você convidou ele? Sim. Você sabe que o Artuzinho vai ficar com ciúmes, né? Tá bom, porque ele já gosta de mim. Não sei. Na verdade, eu não sei. É porque você é um pouquinho brava, né? Sou. Então, ele não gosta muito de meninas bravas, sabe? Então, por isso que eu convidei ele. Então, ó. Seguinte. O Artuzinho, ele está querendo arrumar uma namorada, certo? Sim. Só que ele te acha muito brava. Tá bom. Você gosta dele? Tem certeza, Anistela? Ele vai estar lá lá. Ele vai estar lá lá. Não, ele está gostando da vizinha nova. Na verdade, eu não sei se ele está gostando da vizinha nova. Mas eu achei para vocês dois. Você está calada é porque você gosta dele também. Não, eu gosto dele. Peraí, você gosta do menino mesmo? Ele é meu amigo. Você falou que gostou dele. Não. Ah, não acredito, Anistela. Ele é meu amigo. Ele caiu direitinho. Estou achando que você gosta dele, Anistela. E aí, Arthur? O que você escreveu? Isso. Te amo. Casa comigo? Como assim, Arthur? Ué, eu escrevi. Mas já está pedindo ela para casar. Você nem conhece ela. Você nem pediu em namoro ainda. Arthur. Você tem que escrever, tipo, uma cartinha. Oi, quer ser minha amiga. Quer ser minha amiga. Ou alguma coisa do tipo, entendeu? Assim, não vai colar, não. Quer que eu escreva? Te escrevi. Tá, então eu escrevi. Vou escrever o seguinte. Oi. Quer... Ser minha amiga. Prontinho. É isso aí que você vai dar para ela. Coloca aqui, assinado. Arthur. Arthur. Prontinho. É isso aí que você vai dar para ela. Mas o que é isso daqui? Quer. O quê? É um... Oi. Quer ser minha amiga. Assinado Arthurzinho. Não entendeu? Não. Então você está precisando, tipo assim, para a escola mais, né? Já estou na escola, vai. Então você não sabe ler. Eu sei, ué. Sabe? Não está aparecendo. Vamos entregar para ela, então? Vamos. Vamos, então. Fechou. Seguinte, Arthur. É a última vez que eu venho aqui. Coloca a carta lá. Só que dessa vez espera ela abrir a porta, tá? Na verdade, entrega na mão dela. Vai lá. Vai. Vai, vai. Vai lá. É, gente. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Quem é você? Não, menina. Eu te falei de vida de na porta. Eu pensei que aqui fosse padaria. O que é isso? Não, 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 pai. E aí, Alcatel? Vocês querem a parte 2? Se sim, só vai assistir aqui e deixar o like.